Música Agora a gente vai ter um debate aberto, eu vou só pedir em primeiro lugar se o Negão, o Wilson e o André gostariam de ter algum comentário sobre o que eles ouviram, o que eles assistiram aqui E depois a gente vai abrir o papel aqui de passar a palavra para quem levanta a mão, é meu e da Juliana, Juliana nossa ex-aluna de mestrado, fez mestrado acadêmico aqui com muito brilhantismo E agora quem está coordenando o programa Academia do ICR Então ela vem aqui para nos ajudar a separar as conversas aqui, juntar perguntas, comentários, etc, que vocês queiram fazer Mas antes disso eu pediria, se vocês quiserem, fazer alguma reflexão sobre o que vocês assistiram até agora Ah bom, eu estou passando a perna ali porque eu vou falar primeiro porque é mais cedo do pessoal É mais cedo do que você, considerando que você foi nosso estagiário Tem o que quebra a boneca, tem o estagiário Você não roubeu o carrinho do André? Não, não roubei Eu cometi algumas impropriedades, não vou ler o estágio, mas eu não vou relatar aqui Bom, então, em primeiro lugar aqui de tudo, a gente sempre agradece a oportunidade Porque eu estou aqui no posto de observador e vou usar um chavão É um posto de observação privilegiado Eu já tive contato com alguns de vocês na sala de aula, eventualmente na graduação, por convite Por convívio em corredor, por trabalhar com alguns aí no apoio que é para a gente nas horas de graduação E a gente sempre vai aprendendo bastante E agora está desse lado aqui, olhando, observando, ouvindo, entendendo mais como é que os negócios funcionam Então, para a gente aumenta o repertório para poder destobrar esse ensaio em aula de graduação As aulas de pós, quando a gente vai se virar por aí também, trabalhando com as empresas, com as consultorias e tudo mais A segunda coisa que eu queria apontar é que o problema da sala ficou pequeno Mas era a nossa intenção Então, eu prefiro, eu prefiro Então, eu acho isso como um indicador de quão saudável é o ambiente dessa comunidade que está em torno do trabalho do SEAT Do trabalho da Feira da Rosa, do trabalho da Grazi De quem está junto nesses outros grupos Não é simples e não é fácil E não é comum a gente encontrar tanta gente com o mesmo foco Com o mesmo interesse, com a mesma disposição em fazer o trabalho que é feito por vocês A gente fala isso a partir da própria inserção nossa na área acadêmica No esforço que a gente tem também de trazer para perto Tanto a comunidade do orientando, do grupo de orientação Quanto a comunidade no trabalho que a gente chama de extensão Que é uma das tarefas da universidade Então, parabéns, eu acho o máximo que é um privilégio poder participar Os elogios, essas coisas todas Era uma observação propriamente dita Vou ver se eu não falo muito aqui Já comecei falando bastante Eu queria falar de três coisas, basicamente A primeira é que quando eu vou acompanhando as falas de vocês Sobre os negócios, sobre o que vocês colocam no centro do ecossistema Salta para mim, e é uma preocupação minha como professor, como pesquisador A questão do tempo O referencial de tempo nessa área de vocês é uma coisa muito especial A gente quando faz as disciplinas aqui tem que ver planejamento estratégico A gente opera no curto, no médio e no longo prazo Mas aí a gente vem com vocês e tem um tipo de organização que é uma aceleradora Aí a gente tem um tipo de negócio que está buscando crescimento rápido Uma das pessoas que estava por aqui, estava num negócio também Que estava nessa linha de dobrar, triplicar Mas tinha também um de transportes que eu vi aqui agora há pouco Mas enfim, essa é a ideia do crescimento rápido Ou seja, esse negócio, esse segmento onde vocês atuam Ele, eu acho que isso faz parte da atividade humana e tal Mas especialmente de vocês, ele lida com um paradoxo Porque tudo tem que acontecer muito rapidamente Mas tudo tem que acontecer dentro de uma reflexão Então eu fico sempre com essa dificuldade de posicionar Quanto que eu privilegio a rapidez e quanto que eu dou de espaço para a reflexão Uma toma o tempo da outra A gente sabe que esse momento, vamos dizer, dos anos 90 para cá É um momento de aprendizagem pela repetição Porque a tecnologia permite isso Mas a aprendizagem por repetição, ela não elimina aquilo que é de mais profundo Nesse segmento que vocês atuam, que são os tais propósitos Se os propósitos são coisas de longo prazo Eu não sei se a repetição pode ser sempre a via de solução A de melhor solução para as questões Então quanto da gestão de vocês, nesse caso, ao lidar com pessoas Se separa para fazer a reflexão Quanto tempo é o suficiente, é o melhor a ser utilizado Como um recurso, para poder ter uma gestão melhor Porque aí vocês vão captar as pessoas onde elas estiverem Vão desenvolver as pessoas onde elas estiverem Porque elas teremos um centro semelhante às outras organizações As pessoas querem ser contratadas Querem ter um vínculo que seja bom, intenso, duradouro Bom enquanto assim for E observando carreira individual ou dentro da organização E com respeito de desenvolvimento Então, o tentativo e erro nesse sentido Ao lidar com gente é arriscado Como vocês não disseram Em alguns casos vocês vão ter as questões de assédio O que a pressão leva ao assédio O assédio leva à pressão A gente sabe se as coisas se retornem E como é que a gente faz? Para não, breca tudo, para Vamos ver como é que é Não, não, mas já tem gente que está com problema de si Que conduzir negócio nessa perspectiva do sonho Na perspectiva de ter que pagar as contas Que aí já não é o sonho, é quase que o pesadelo Vão criando problemas Ninguém é de ferro, né? Por mais propósito que a gente tenha Ninguém é forte o suficiente para passar em pólume E na necessidade de segurar uma onda com um grupo de pessoas Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer Você dá observação, isso eu queria frisar bem Como que vocês posicionam a reflexão no negócio de vocês Que ir à luta, digamos assim E empreender já é a disposição inicial e dia de sempre Parar para pensar no que está fazendo de maneira profunda E ver se os tais propósitos permanecem Os valores, essas coisas são sustentáveis Sustentáveis ao longo do tempo Para ser redundante É uma tarefa complexa que eu fico pensando e jogo para vocês Aqui como uma provocação O segundo aspecto que eu queria conversar com vocês E aqui fazendo um acerto também com o André É que nós estamos vivendo um momento que do ponto de vista do mercado de trabalho Ele é muito peculiar Existe uma coisa no mercado de trabalho brasileiro Que é a desigualdade, a heterogeneidade Que é regional, ela é setorial, ela é nacional, essa coisa toda Mas especialmente do começo da crise, da depressão para cá E agora que a gente tem a reforma trabalhista Mas a penetração da tecnologia de maneira muito mais intensa e acelerada E qualquer outro período que a gente tem observado As relações de trabalho, não vou colocar no sentido coletivo Mas de contratação individual do trabalho Elas estão se alterando E a gente teve a própria reforma trabalhista agora Criando as possibilidades as mais variadas Com foco na flexibilização Então, no relato de vocês Eu estava vendo basicamente três aquários Para vocês irem lá pescar as pessoas para fazer a contratação Você tem o topo do mercado de trabalho Que é o que a gente normalmente aborda Eu vivo cutucando a Grazi, ela me cutucando Falando, nós fazemos RH para a contratação do CEO Ou, nós fazemos RH para lidar com o CEO E aí a gente fala, não, mas a taxa de desocupação está em 13% Como é que nós vamos trabalhar a questão da RH pensando só o CEO E o restante do mercado de trabalho Mas é assim Quer dizer, ao pensar a condição do negócio Vocês estão olhando em um segmento mais alto Então, muito experientes Pessoas prontas para o desafio De receber o desafio e desenrolar isso E isso com maior ou menor remuneração Vocês não vão achar isso na comunidade Vão colocar dessa maneira Então, vai ter que ir atrás de gente preparada para fazer isso Então, são visões São práticas São estratégias diferentes de captação Uma coisa que me chamou a atenção na fala de vocês É que como esses ecossistemas vêm crescendo Tanta gente aqui podendo trocar a experiência já sinaliza isso Que tem uma rede Que forma um capital social importante Como o Gustavo falou É que também tem uma área de captação no terceiro setor Que pode ser mais expandida Ou pode ser mais encolhida Dependendo de como o próprio mercado de trabalho No sentido geral estiver Porque como esse mercado Capta pessoas com base em propósito Onde acaba o propósito Eu estou falando como economista Onde acaba o propósito Começa a curva salarial É o segredo de onde posiciona a política de remuneração de vocês Se tem fixos Se tem a parte de participação E o tipo de outra coisa E o terceiro setor começa a aparecer Para alguns de vocês E eu estou tomando isso como uma evidência de pesquisa Já vou começar a falar por aí O terceiro setor forma um mercado Onde dá para a gente contratar gente Que vai diversificando experiências E por fim Existe um terceiro mercado Que também apareceu na fala de vocês Que é um mercado Mais vinculado ao resultado Ao impacto Do negócio propriamente dito Que é o das comunidades Das favelas Dos bairros mais pobres E dos públicos escolhidos Como prioridade para poder fazer a contratação Então Essa questão De flexibilidade Então a questão da Da tecnologia Mais a flexibilização Das formas de contratação Ela pega de maneira diferente Esses três grupos Então a gente pode imaginar Que o topo Não liga muito para a questão da CLT Então a gente trabalha para o projeto Eventualmente trabalha para o PJ E assim por diante O MEI Sendo o terceiro setor Vai transacionar a contratação Com o CLT Ou vai topar trabalhar também Num esquema Informal E aí o nível de formalização Desses vínculos Pode estar na base da PJ Ou de alguma outra maneira E tal E tem o terceiro grupo Que é o terceiro grupo Que deveria ser o grupo Da base de selectização Que é o grupo mais fragilizado Com a vista dos direitos Trabalhistas Então Que nesse momento E para os próximos Cinco, seis, sete anos Eu estou projetando No mínimo cinco anos Vão estar com o custo De contratação muito baixo O que por um lado Oferece uma oportunidade Para os negócios Olhando por esse aspecto Mas Como é que se Aí para esses A remuneração É quase secundária Porque a contratação É a mais importante Uma contratação Que seja digna Que seja estável Que seja decente Que garanta direitos E tudo mais Então Embora as organizações De maneira geral Nesse ponto Ainda sejam pequenas Tem oito Tem vinte e cinco Tem cinquenta Ou caminhamos aí Para quarenta Cem E duzentos Compratantes Essa segmentação Ela me parece clara Enfim Eu acho que vale a pena Uma análise Diferenciada Para a gente Trabalhar Poder Apoiar mais Essas decisões As organizações Nesse sentido As que atuam Atuam com impacto No terceiro setor E até só complementando Você não dá espaço Para um público Mais vulnerabilizado Para ter acesso A estes negócios O quanto eu quero resolver Um problema Da sociedade E eu mesma Não estou Por uma questão Que preciso acelerar Que preciso crescer rápido Eu só vou pegar Pessoas sênios Que já estejam preparadas Eu também não me coloco Como um ator organizacional Que inclua essas pessoas E que forme e desenvolva Eu acabo olhando Só uma perspectiva individual Da consolidação Deste empreendimento No espaço Mais curto de tempo Então acho que é uma reflexão Importante Particularmente importante Para quem tem o propósito Como bandeira Então você vai lidar Obviamente com esses três públicos E o quanto que Estratégicamente Eu também atuo Num público Que tem menos condições E que nunca teve direitos E portanto eu Ao pensar Nos meus vínculos Eu só olho para PJ Mas puxa Será que eu não posso criar Não deveria criar espaços Para essa pessoa Que nunca teve direito Não conseguiu Ter uma contratação Então acho que esse é Um debate importante Para o negócio de empate Bom Por último O último ponto É com relação a Como a gente vê Com uma discussão interna Vamos discutir a gestão E o que está na minha cabeça Em função da conjuntura Se estende Para os próximos Três Ou para os próximos Sete anos Suponho Como que essa conversa toda Acabe com o projeto de país Como que esses negócios Ao ter as suas políticas próprias De gestão de pessoas Focados naquilo que pretendem fazer E tudo mais Se articula com esse quadro Que está aí Que é um quadro De aparentemente Enfraquecimento Das ações de Estado Do conhecimento Da própria discussão De prevalência Das soluções de mercado Que está Priorizando bem pouco A saúde das redes De apoio social E por iniciativas Que não sejam pautadas Apenas Pelo resultado Ou pelo lucro Pelo lucro As soluções de mercado Eu acho que ficou bem claro Aqui a necessidade De ter o teu negócio Porque o negócio Está apliculado ao resultado A entrega e tal Não é disso que eu estou falando Eu estou falando Como é que a gente Preserve esse espaço De atuação E torna esse espaço De atuação De vocês Crescente Numa conjuntura difícil Como essa Que a gente está Enfrentando agora Uma coisa A gente está nos anos 80 E vê um filme Se desenrolar Em direção A democratização Está nos anos 90 E vê um filme Se desenrolar Em direção A consolidação De uma constituição Cidadã Na década de 90 Uma outra coisa A gente vê Governos que se sucederam Com uma intenção social Diferente Expansão de direitos Na minha opinião Até 2014 Em 2015 E abrindo o campo Para nós Tornar a perspectiva De expansão De direitos E agora a gente Está tendo uma coisa É uma visão Ao contrário Vamos ao mercado Vamos tracionar Vamos fragmentar Vamos colocar As questões De natureza individual Acima das questões De natureza coletiva E não é essa a lógica Desse setor Que dá do lado Então Como o foco Não era esse Mas eu acho Que é importante Dar essa necessidade De conexão Entre esses pontos Obrigado, Wilson André Algumas palavras Eu consigo Muito, muito Mais rápido Aqui Eu quero Deixa eu só Ajeitar aqui Uma poesia Primeiro Dizer assim O meu Sentimento De realização Ao poder participar Aqui Sem fazer Nenhuma demagogia Inicial Mas principalmente Por ver Os ex-alunos Que eu vi Que meninos De sala de aula Bem que Quebrou o boneco Lá atrás Eu vou deixar O boneco Para o final E E aqui Mostrando Coisas bonitas De se fazer E Isso Principalmente Nessa etapa Minha De carreira De muita mudança Transição De carreira Posso dizer Até É muito importante Conforta O coração De isso Mas Vou dizer assim Quando a Rosa Me convidou Eu falei Mais do que Quero Estar lá Mas Não entendo Absolutamente Nada De gestão De pessoas Nessas organizações Que vocês estão Demonstrando Então Qualquer coisa Que eu falar Ela É menor Do que O conhecimento Que eu vi Vocês Demonstrarem E da realidade Que vocês Mesmos Mas Por outro lado Pelo Pela visão Sempre Do professor A gente Olha E tenta Entender Um pouquinho Aquilo Que é possível Se aprender Aquilo Que a gente Pode Contribuir E Vem a coisa Do que Do que Eu senti Falta Eu senti Falta Da visão Das pessoas Que estão Trabalhando Com vocês Em momento Nenhum De vocês Falarem assim Não O meu Pessoal Que trabalha Comigo Pensa assim 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 Pessoal Que trabalha Comigo Vem buscar Isso Isso E aquilo Pessoal Que Eu Trabalha Comigo Tem que dar um perfil O Wilson Está falando Aqui De mercados De macro Perfis Agora Exatamente Quem é Essa pessoa Que vai Buscar Nas organizações De vocês Alguma coisa Para eles Porque o ponto É esse Eles não vão lá É pelo propósito É pelo fazer Para o outro Mas Acho que Ele não pode Imaginar Que não Exista Mesmo Ao fazer Para o outro Alguma coisa Que essa pessoa Está levando E aí Nós voltamos No Talvez Seja O que une A gestão De pessoas Nas organizações Como aquelas Que vocês Conduzem E todas As outras Possíveis É o fato De que Se estabelece Um contrato Psicológico Que talvez A gente tenha Que conhecer Um pouco melhor Que não é Exatamente A mesma coisa Do contrato Com a empresa Privada Mas Que elas Estão Dizendo Tá bom É mais baseado No propósito Eu tenho um pouco De problema Com essa Paladrinha Que está se tornando Absolutamente Discriminada Tempo Tempo Achar Uma Outra Também Não consigo Mas Tá bom É o propósito Eu entendo Inclusive Isso Até nessa Escolha De vocês Que eu acompanhei Lá Desde pequenininhos Por quê? Porque essa escola Ela Formava Na época Que vocês Saíram daqui Talvez até hoje Mais de 80% Das pessoas Iam para o mercado Financeiro Iam trabalhar Em mesa De operação Não iam almoçar Porque no mês De operação Você fica trabalhando Ali na mesa E chega lá Um lanchinho Para você E trabalha Doze horas Por dia Saíram Ou quinze horas Saíram daqui Para isso 80% Então Esses 80% Eles fizeram Outras escolhas Por outros motivos E com outros Propósitos As pessoas Que vocês Buscam Provavelmente Têm Um perfil Semelhante E é engraçado Porque uma Das maiores Críticas Aos gestores No processo De contratação Que se faz É o fato De que os gestores Eles acabam Contratando Pessoas A partir De um perfil Que é muito Semelhante A ele E eles precisam De um perfil Que seja justamente Diferente deles Porque eles já Estão lá Mas No caso De vocês Eu acho Que a gente Teria que pensar Um pouquinho Em qual é Essa característica Desse cara Que procura Para poder saber O que eu vou fazer Desse lado Para lidar Então Alguém falou Assim na mesa Bom Porque a gente Paga 30% 40% A menos Para o mercado O que ocupa Esses 30%, 40% Que Alguém Deixa de ganhar Para ir Atuar Na organização De vocês Porque é aí Que eu tenho Que concentrar Minha ação Porque o fato De Talvez O fato Talvez 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 O fato De eu estar Capitando Uma pessoa Que Busca Um comprometimento Mais afetivo Que no fundo É essa linguagem Infelizmente A Ana Carolina Não está aqui Pois é Não conseguiu Subir Ela Ele No fundo Exempla isso Quando eu estou falando De propósito Mas o comprometimento Dela Não é Calculativo É um comprometimento Afetivo Ele está se envolvendo E ele vai Se voar Mas esse fato Não resume De que Nós Passamos Gestão Nós precisamos Fazer gestão Mas talvez Uma gestão Baseada Nesse comprometimento Afetivo O que eu estou Querendo dizer Com isso O que eu estou Querendo dizer É que Do que eu ouvi É Apesar De eu estar Ganhando 30, 40% Menos de mercado Eu preciso E eu vejo Vocês criando Mecanismos De diferenciação Interna Eu preciso Diferenciar Porque tem alguém Que vai contribuir Mais E tem alguém Que vai contribuir Menos E se eu não Posso copiar Tudo aquilo Que é feito Pela sociedade A desigualdade Da sociedade Alguma desigualdade Eu vou criar Aqui dentro E essa desigualdade Precisa ser Gerenciada Mas talvez Ela tenha que ser Gerenciada Em função Desse compromisso E não em função Da questão Do retorno Calculativo E financeiro Que a pessoa tem Porque esse talvez Não seja o principal Motor Daqueles que vocês Parem Ô Carolina Acabamos De falar De pena Que a Carol Não está aqui Por favor Estou me arborando Estou me arborando A falar Sobre comprometimento Comprometimento Afentido Então Bom dia Bom dia Bom dia Para terminar O que eu diria É que Eu talvez Tenha que reconhecer Por outros motivos A pessoa que vai Para qualquer tipo De ação Para qualquer tipo De trabalho Ela busca Reconhecimento Nós buscamos Reconhecimento Preciso ser reconhecido Estou falando aqui Olhando para a cela Puxa A maioria Não está olhando Para a cara do celular Eu estou Sou melhor Com o celular Me reconheço Melhor Com o celular Elas estão lá Para isso E quanto Que a gente Está conseguindo Reconhecê-las Por isso Eu participei Numa mesa No Arampal Eu coordenei Uma mesa Acho que no ano passado Onde a discussão Foi sobre As pessoas Voluntárias Em hospitais Eu pesquiso Sobre isso E a necessidade Dos hospitais De montarem Uma estrutura De avaliação Dos voluntários E criar Meios De reconhecimento Não financeiro Desses voluntários Então talvez A gente teria Algum caminho Por aí Nessa Criatividade Que vocês Têm que ter Para criar Ferramentas Que não Existem Mas que podem ter Referência No setor privado Sim Tem que ter Referência No setor privado Se eu jogar Tudo isso fora Eu estou Por isso Eu vou lá Mas Reclim A data E que pode De alguma maneira Valorizar As pessoas Que estão Trabalhando Por vocês Por aquilo Que elas querem Ser valorizadas Ao mesmo tempo Por aquilo Que faça Com que a sustentabilidade Desses negócios Permaneça Eu sei Que é Abstrato Que é geral Mas é O que eu consigo Entender Da riqueza Que vocês Troxeram Muito bom André Obrigada Carol Justamente A gente queria Tua presença Nessa mesa A gente fala Muito de comprometimento De engajamento Nos negócios De impacto Mas como teve Todo esse porém Não vou Obrigar você A falar de engajamento Sem você Ter assistido Os depoimentos Das pessoas Na primeira fase Do debate Mas eu gostaria Agora Que a Graziella E a Juliana Assumissem O posto Aqui de facilitadoras Nós vamos Abrir o debate Para a audiência Toda E aí Acho que você Vai ter Uma oportunidade De enganchar O teu tema Que é muito importante Obrigada Vamos lá Eu expliquei Eu expliquei Graziella Já a doutora Já a doutora Já a doutora A mais próxima Doutora da casa É que a gente Fez um levantamento Com pessoas que atuavam Negócios de impacto Para saber qual a visão Destes colaboradores Sobre o processo de aprendizado Como que eles Verificavam Um aprendizado Individual E um aprendizado coletivo E foi muito interessante Embora seja bastante exploratória Mas a gente teve Uma amostra De 100 Não, 200 Suspandentes Acho que era Uma bem E um pouquinho Enfim E a gente Captou algo A ser trabalhado Que eu vou jogar Então também Na mesa Com o debate Mais amplo Que havia Uma Ainda Uma Revelavam Algo a ser trabalhado Como problema Na liderança Desses negócios De trabalho Ou seja Havia um reconhecimento De ambiente Bastante agradável De muita Coaburação Mas que não Reconheciam Na sua No seu líder Uma preocupação Com o desenvolvimento E com o seu próprio Aprendizado Então havia Revela-se Então que Embora Essa questão Do propósito Dessa geração De valor É um Atrativo Super interessante Eu consigo De fato Atrair A pergunta Que se fala Como que a gente Consegue reter Essas pessoas E como que eu posso Naquele momento Mesmo que eu aceite Receber 30% A menos Mas que seja Eu verifique Claramente Que é uma preocupação Com o meu desenvolvimento E eles Sinalizavam Que a maior Problemática Era pro líder Não era pro grupo Não era pro organização O que faz A gente pensar Que a gente Tem que pensar A gente tem que atuar Nessa dimensão A gente tem que escutar Essas pessoas As pessoas Dão lá Eu nem preciso Fazer muito barulho Chove gente Estão dando A devida atenção Que é o que Muito Que a gente Ocorre Também Organizações Sempre Indocrativas Na frustração Que você Tem Que é um Desenvolvimento Pra fora E não Pra dentro Então acho Que esse é um Aspecto Muito interessante É fundamental Pra gente Afetir A gestão As pessoas Ju Fazendo O ar Pode puxar O grego Eu tenho pra você Também pra você Eu acho que até Nessa linha Primeiro eu queria Agradecer muito O convite da Rosa Acho que eu estou Duplamente feliz Primeiro que pessoalmente Que eu fiz o meu mestrado Aqui E foi o ponto aí Que o Fuga falou Que você muda Do corpo E pros negócios De impacto Acho que foi o momento Que marca A minha mudança De trajetória Na carreira Que foi de Uma carreira Corporativa Até docente Mais que uma Pegada corporativa Pra trabalhar Com o negócio de impacto Primeiro Estou muito feliz De estar aqui Junto com a Rosa E acho também Como parte Do programa Academia IC Eu estou cobrindo A licença maternidade Da Adriana Mariano Que é a coordenadora Estou muito feliz De estar conectada Com os professores Do Brasil todo Faz muito sentido Também Com a ideia da Rosa De ter usado O prêmio Pra fazer esse workshop Acho que mostra As múltiplas possibilidades De a gente pensar Esse desenvolvimento profissional E acho que é uma temática Bem interessante Pegando aí Até nessa linha Do que a Grato Ou se o professor André O professor Luiz O professor Arroz Os depoimentos Da gente falar assim Precisa pensar Diferente gestão Até contando Como uma anedota Encontrei uma ex-aluna De comunicação Ela estava fazendo Essa transição de carreira E eu falei Para ela Olha Eu acho que eu comecei Um equívoco Quando eu dava aula De desenvolvimento de marca Pela comunicação Eu falava Que era o mesmo processo Para as empresas De cada De todos os setores Porque eu acho Que não é nem o mesmo processo É um pouco diferente Fico muito feliz Quando eu ouço O professor André Que também Que é o meu professor Falar Precisamos entender Como se faz isso Acho que ele Então na linha Se tiver legal A gente fazer isso Em uma roda de conversa Isso Então tem algum ponto Alguém gostaria De colocar A partir do que foi Refletido Tanto na primeira rodada Na segunda rodada Inspirado por falas De dois pesquisadores Em gestão de pessoas Gostaria de fazer Algum comentário Algum Jogar na mesa Alguma reflexão Só te dizer Greg Que a gente fechou A segunda Justamente Com esse questionamento Sobre quanto E como se investe Em desenvolvimento E foi muito interessante Porque toda mesa Afirmou A importância disso A dificuldade Por falta de recursos Mas também A questão De existir no campo Uma maior criatividade Para usar Práticas De treinamento De desenvolvimento De aprendizagem Muito mais rápidas Como o Negão Falou Quer dizer Rapidez É um negócio Nesse campo E usando Principalmente Colaboração Usando a rede Usando mentores Que voluntariamente Vem ajudar Os colaboradores A refinarem Conhecimentos E etc A gente teve A fala das pessoas Que estavam Aqui nesse círculo Talvez agora Fosse um espaço Para que outros Pudessem Compartilhar Alguma experiência Do que deu certo Do que não deu certo De que momento Está a sua própria organização Uma organização Que você esteja mais próxima Então acho que Um pouco de um convite Numa fala mais aberta Não sei se a Laís Vai começar Não precisa ser todo mundo Mas eu digo a Laís Porque na verdade A Laís Ela é a diretor executivo De uma organização Da Letra de Luz E também está Com bastante Questões e dilemas Em termos de gestão De pessoas E eu acho que aí Traz essa perspectiva Ainda de terceiro setor De uma organização Que está criando Um tipo de uma vertente Mais de negócio Então acho que a Laís Poderia compartilhar Um pouco o seu dilema O seu desafio Com certeza são muitos E a Grazi Então é conselheira Da Letra de Luz E ela sempre traz Uns pontos bem legais Mas uma coisa Que eu tenho um pouco De dúvida Que talvez essa roda Que faça de boa aqui É que a gente É associação na verdade Então a gente tem Uma mentalidade Muito voltada Para o profissionalismo A ciência e tal Mas Vira e mexe A gente se depara Em eventos assim Que a gente é A única associação E o quanto isso Faz diferença Na hora de Incentivar realmente As pessoas E reter os talentos Então a gente nunca Parou muito Para pensar nisso Até porque a gente Era muito pequeno E a gente nem tinha Muito o que fazer E agora que a gente Está crescendo Está começando A se deparar com isso Então eu não sei É mais uma pergunta Talvez para O fato da sua configuração jurídica Nesse momento Você acha que isso Pode não ser tão Sexy, charming Para você atrair pessoas Para atuar Vis a vista Talvez novos formatos Que hoje Já nascem com a empresa Essa que você acha Que é um momento Talvez para os jovens Ao saber que é uma associação Uma associação Se fosse um negócio De um pacto Como estalhar Como não vivendo Esse é um aspecto Interessante Você aprendeu Os regiões O que mais? Oi? Acho que a minha contribuição É que não basta Você ter um Estalhar É uma limitada Não por isso As pessoas entram lá Para o resultado Resultado Existe uma cultura Que começa lá Na contratação De Que a gente falou muito Sobre alinhamento As expectativas E não adianta também Ficar na contratação Tem que ir para o dia a dia Tem que ter Formas Periodicidade A pessoa tem que ter Uma clareza De que a gestão Da organização Está preocupada Com os braços E encontrar esse clima É muito difícil Então aliás Eu considero Que a gente ainda está Num momento De transição A gente sempre Desde o princípio Zéuou pelo bom clima Eu custei a aprender A querer Fazer dinheiro A partir da retalhar A gente queria fazer o bem E aí recebia material E guardava Porque pode ser Que um dia Isso seja útil Para alguém Isso aderece a mentalidade E essa transição Dói Dói para quase todo mundo Eu acho que era até importante Jonas Não sei se você quer falar disso Mas você contar um pouco Que vocês começaram Inclusive trabalhando Com uma cooperativa Com uma associação De mulheres Para fazer parte Do trabalho de vocês Chega um momento Chega um momento Que vocês Com dor no coração Tem que dispensar A associação Porque não funcionava Acho que Essa é uma experiência Interessante De como Você trabalha Com vários tipos De recursos humanos Que você tem que usar É, no fundo Essa foi uma transição Que a gente fez Por detectar Que a gente estava Terceirizando E complexificando Uma etapa fundamental De qualquer serviço Que a gente fizesse Então era uma cooperativa Que estava fazendo Isso lá no início O processo de Descaracterizar os uniformes Retirar todos os aviamentos Para que isso possa entrar Na máquina E para reciclar industrialmente Só que o nosso Principal argumento De venda Aos poucos Foi, a gente foi percebendo Que não era sustentabilidade E sim a segurança No processo de descarte E aí Isso estava acontecendo A dez quilômetros De distância Da nossa sede Uma mega dificuldade Operacional Para separar O material certinho Que a certeza está indo E estava indo Para um lugar Que, assim Vocês não teriam controle Às vezes passava a noite Destrancado Porque estava dentro De uma associação Muito maior Que tinha um terreno gigante E tudo poderia acontecer Lá dentro Estava muito fora do controle E aí a gente internalizou Ficamos três anos Com isso internalizado Com CLPs E hoje Uma cooperativa Faz esse processo Novamente Só que hoje Uma configuração Muito diferente É uma cooperativa É uma cooperativa referência Pela eficiência operacional E o nosso escritório Fica no mesmo galpão Dessa cooperativa Então não é Os riscos e problemas Que a gente tinha Que era ineficiência E insegurança E os custos de deslocamento Tudo isso A gente conseguiu resolver E conciliou E hoje a gente consegue Gerar muito impacto social Com a nossa operação Sem ter que ter Todos os custos De contratação As burocracias A gestão Daquelas pessoas Aquilo Não é nosso E tem uma organização Muito robusta E muito atenta E com alinhamento Muito grande de valores E faz essa etapa Hoje o detalhar Tem um trabalho Muito mais de inteligência Eu costumo brincar Que o detalhar É um grande cérebro Que pensa a questão Do descarte uniforme Da reciclagem deste Como um todo Sempre buscando Gerar impacto social Porque a gente não tem braço Que não tem mão E não tem perna É tudo por meio De parcerias A cooperativa A indústria Que vai reciclar As artesãs Que vão reutilizar O material Tudo isso É feito por meio De parcerias Porque a gente tem Um conhecimento Que ninguém tem No mercado Sobre como Acessar as grandes empresas Fazer com que elas paguem Para uma gestão Adequada desse material E aí tem os articuladores Que falam Que interesse Pegar esse material Transformar E gerar valor Isso significa Que as pessoas Que atuarem na Repalhar Vão ter que desenvolver A competência De gestão de relacionamento Que ela pode ser Então A sua especificidade Da maneira Como você se organiza Enquanto antes Talvez haveria Uma competência Mais técnica Na hora que você Internaliza Na hora que você Cria essas coisas As pessoas que estão Na Repalhar Eu posso ser poucos Mas esses poucos Vão ter que ser muito bons Nessa parte de gestão De relacionamento Um ponto específico Eu tenho um ponto específico Acho que é uma reflexão Importante Que resgata Aquilo que o professor André falou Porque as pessoas Buscam coisas diferentes Ao atuar Numa organização privada Do que atuar Numa organização social A gente teve uma tese De doutorado Do José Hipólito Que comparou Empresas Por exemplo Uma telefônica Com a fundação telefônica Então ele analisou Esses grupos De organizações De empresas E suas fundações E a pessoa Por mais que ela seja Inclusive o orçamento Sai do mesmo bolso Elas buscam Coisas diferentes Então as recompensas São diferentes O que a gente tem Então ela não vai buscar Mais se é uma associação Ou se é um negócio De empate É entender o que elas buscam Porque claro Tem um sentido maior No organizacional Mas tem algo Que é dela Que ela está buscando Na litro de luz E eu vou poder Oferecer a ela Talvez dentro Do espaço de tempo Que talvez Talvez uma grande corporação Vai circular Vai transitar em várias áreas E ela pode até Permanecer um pouco mais Porque a gente sabe Que hoje O nosso tempo de empresa Passa a ser Dos jovens De 3 a 5 anos Talvez ela fique Um tempo Eventualmente até menor Na litro de luz Mas o tempo Que ela esteja lá Ela realmente entregue Aquilo que a gente precisa E que atende As suas expectativas Para a gente não ficar Com um indicador Que eu considero ainda burro De sucesso Que é Se o meu turnover Ele está Ele está alto ou baixo E isso é o meu É o meu indicador De fracasso De gestão de pessoas Porque eu posso fazer Uma excelente gestão de pessoas E a pessoa fica lá um ano Sem querer você Referiu algo Que na tua ausência O Gustavo levantou Que ele aprendeu Na escola Que ele aprendeu Na escola Esse paradigma Que o turnover Tem que ser baixo E tal E aí Né Gustavo Uma outra escola Mas que daí Na prática Ele viu Que o turnover Dentro da Faviotou Até era uma forma De aperfeiçoar o processo Eu recebo mais de um amigo Da terra Do semestre Lá na Vox Que está empreendendo No terceiro setor Ele falou Pô, será que devia virar Um negócio social Eu acho que é um pouco Também da romantização Do formato jurídico Do formato organizacional Que O jeito mais prático Que eu traduzo Isso era Em 2011 Quando eu estava na Vox Eu dividi apartamento Com o Renato Que trabalhava na Artemis E ele falou Artemis é uma organização Sem fins lucrativos Eu falava A Vox é uma organização Sem lucro Vamos na mesma O que cada um podia usar De incentivo Era muito parecido Então Não é um formato jurídico Que vai fazer você Ter mecanismo Para incentivá-lo Não Você queria falar alguma coisa? Eu vou começar pedindo desculpa Se eu estiver falando algo Que já foi dito Mas tanto da fala de Gra Como da fala deles Eu acho que posso Há alguns comentários Porque eu estou vendo Essa reflexão Sobre a questão da permanência Quando a gente fala De comprometimento A André já nos deixou gritar Com comprometimento afetivo Uma questão que a gente reflete muito É que permanência não é Que eu quero te comprometimento Isso já é um debate muito grande No campo de comprometimento Comprometimento está associado A valores e crenças E esse desejo de se dedicar É um Mas assim Comprometimento é um vínculo psicológico Esse vínculo psicológico Ele se constitui A partir desse compartilhamento De valores e crenças Mas também De um desejo de se dedicar De querer contribuir Para a organização E aí eu fiquei refletindo Se pode ser que eu fale alguma coisa Que é uma pena mesmo Não ter ouvido os relatos Porque eu acho que eu teria mais Possibilidade de fazer Algumas reflexões Mas quando eu penso Na pessoa que trabalha Em negócios sociais Eu trouxe aqui rapidamente Dois perfis Talvez Um é a pessoa que vai procurar Negócios sociais por aderência Por internalização de valores Que pode ser assim Eu vou estar trabalhando Em uma empresa Que vai gerar Algum tipo de valor Para a sociedade De alguma forma De modo como ela se constitui E a pessoa que vai trabalhar Porque ela precisa trabalhar Não necessariamente Ela está indo trabalhar Nesse negócio Mas não poderia estar Trabalhando em qualquer outro Ela simplesmente precisa de um emprego E está procurando emprego E por acaso Está no negócio social E ela pode ir para outra empresa Que não seja o negócio social Eu vou falar especificamente Da proximidade 1 As pessoas que vai trabalhar No negócio social Por aderência Porque imagino que seja O perfil que vocês busquem mais E aí eu comecei a refletir Fazer um paralelo Não sei se eu estou falando Um paralelo muito arbitrário Mas é o paralelo Com organizações religiosas Porque muitas vezes A pessoa que trabalha Que está dentro De uma organização religiosa Ela tem uma crença Ou ela voltar Inclusive Na organização religiosa Quando eu falo de organização É a própria religião em si E como ela se estrutura E a sua ordem Então a pessoa tem a crença Que fala de crença religiosa Que é ainda mais forte Do que as nossas crenças pessoais Mas na hora que ela começa A se envolver Com a organização religiosa Ela se frustra Porque a organização religiosa Como organização Tem todos os citados De uma organização Todos os desafios De uma organização Então também pode ser Que na percepção Dessa pessoa Desses trabalhadores Com uma aderência tão forte Para os valores Da organização Ela tenda a enxergar Críticas E aí teve alguma coisa Que ele falou assim Não sei se eu peguei errado O que você comentou Sobre A gente guarda Então vem alguma coisa A gente guarda A gente quer dar otimização Para esse recurso Mas às vezes a gente não consegue Ou a gente não sabe Em termos de competência organizacional Ainda não se desenvolveu isso mesmo Ou não tem espaço para isso E aí esse indivíduo Que tem um valor tão forte Conectado com o valor de organização Ele vai perceber Ou ela vai perceber isso Como um distanciamento Entre o recurso e o prático E aí a possibilidade De se frustrar é muito grande E de perceber hipocrisia Na organização Mesmo que não seja Obviamente Esse o caso Mas no sentido de A organização prega isso Mas na prática Ela não consegue dar conta Disso aqui E aí isso faz Isso faz sair Sem dúvida Seria um antecedente Um predutor de queda De comprometimento E aí é um desafio Para os negócios sociais Como lidar com isso A outra Eu acho que esse seria Talvez um desafio maior Mais uma vez Eu não ouvir os relatos Talvez eu esteja sendo Esteja passando longe De algumas outras questões Outra coisa Que eu fiquei pensando É a pessoa Ela não precisa Estar na organização X Para colocar em prática Esses valores Essas ações sociais Que ela quer Ou seja O fato dela ter valores Semelhantes Não significa que ela Precisa ficar nessa organização Então ela também De qualquer forma Por mais que ela Tenha uma aderência De valores Ela pode querer mudar De organização Por acreditar Que vai conseguir Realizar Aí tem os outros aspectos De estímulo De quanto a organização Estimula Perfil mesmo De valores no trabalho Se essa pessoa Ela é mais de abertura A mudança Ela quer mais desafios Ela de repente Ela não quer Ser uma atividade Muito operacional Mas não é o que ela quer Ela vai sair E vai procurar Alguma organização Que gere isso para ela Ou seja Existem alguns atravessamentos Ainda Por mais que ela Compartilhe valores O tipo de desafio Que ela está buscando Ele como um trabalhador Que quer um determinado desafio Crescimento de carreira Tem as questões familiares As questões pessoais Que também atravessam A gente não pode ignorar Eventos sociais Eventos políticos Também atravessam Agora Por que eu estou falando disso? Porque a última fala Que ele trouxe A questão da permanência O ponto que é De abertura permanência A média de permanência é essa Não sei se foi isso Que você estava trazendo E isso me lembrou É muito Que muitas consultorias Usam até como estratégia Para a gestão de carreira Mesmo dos funcionários As grandes consultorias Muitas vezes A gente sabe Se o salário é mais baixo É quase como se tivesse Um funil natural Porque as pessoas A rotatividade Ela é Naturalmente elevada E é essa rotatividade Levada Que faz com que O crescimento de carreira Em consultoria Seja mais rápido também Que é o que muitas vezes Atrai Os jovens profissionais A irem Ficar em tempo Mas a consultoria Ela se constitui A partir De uma alta rotatividade É uma premissa Ela precisa dessa alta rotatividade Para gerar esse crescimento De carreira tão rápido E aí Esse funil vai acontecendo A minha pergunta De reflexão É o que Em caso dos negócios De vocês É o ponto É o que vocês podem Se vocês conseguem Quase que Não é ter uma preocupação De ter ou não rotatividade Mas Mapear as causas De rotatividade Se essa rotatividade O que leva Essa rotatividade É de fato Uma queda de comprometimento Que fatores são esses Para aí vocês Peneirarem Que tipo de rotatividade Pode ser mais Ou menos útil E uma vez Que vocês tenham Esse perfil De rotatividade Tentar identificar Com a possibilidade De usar isso Como um valor Não um valor Mas como algo Que possa gerar valor É estratégia Agora esse É um aspecto importante Colocando já para a roda E fazendo um gancho Com a Carolina Muitas das nossas rodadas E conversas com os treinadores Sempre dizem assim O maior problema Com as pessoas Tem que ser o fit cultural Sempre dizem assim Esse alinhamento Conversando com alguns empreendedores E teve um aluno Que fez o governo Que é Santa Rosa Que criou uma organização E desenvolveu o mestrado dele Sobre negócios De tecnologia Ele foi identificando Na conversa com empreendedores E isso que eu vou colocar em roda Que muitos empreendedores Depois de terem desenvolvido Seus trabalhos As suas organizações Organizações com mais de 5 anos Falaram Olha Depois de tanto observar Boa parte desses empreendedores Disseram Eu prefiro contratar uma pessoa Que tenha muito mais mentalidade De resultado Porque o propósito Eu desperto Eles estando aqui No negócio De impacto Então eu queria colocar isso Na mesa E até vendo a opinião Da Ana Carolina Porque há uma percepção De que se eu pego uma pessoa Com muito alinhamento cultural Assim Propósito Mas também Sem experiência De foco e resultado Que de alguma maneira Também é algum valor E uma premissa De negócios de impacto Nesse aspecto O dilema De alguns líderes É isso Como eu desenvolvo E o que é mais fácil Desenvolver Até porque eu tenho muito tempo Então eu desenvolvo Mais rapidamente Dou um sentido Para o trabalho Daquela pessoa Mesmo que ela Nem estava tão assim Não tinha tanto Essa olhada Essas crenças Ou eu pego Uma pessoa Com super alinhamento cultural E aí Sem banho Sem essa pegada Sem essa cobrança De resultado Que vai ser inerente No meu dia a dia Então é isso Porque a gente não vai Eu acho que tem várias pessoas Querendo falar disso Porque isso rolou Na nossa primeira No nosso primeiro debate Fernando Gustavo Eu posso dar um exemplo Eu falei Deixa o Fernando Eu falei Do gerente comercial Que a gente mandou embora Por conta do caso Do Sérgio Moral Uma pessoa que a gente contratou Por conta do foco Em resultado Que ele tinha Na outra organização E a gente falou É isso Não deu certo Por conta do fit cultural Nem a Maria Tereza De calcular E aí A Bia Que era assistente dele Que a gente conhecia Do bairro Desde que ela tinha 13 anos de idade Assumiu a função dele Foi ganhando Esse status Do time A gente só teve que aceitar A gente teve que promover A gente falou Ok E hoje Ela é 30 vezes melhor E ela entrou Na vivenda Enquanto fit cultural Só que ela É assim Então A gente viveu O caso Que é exatamente O contrário Disso Não vou te dizer Que isso é um modelo Que a gente Escolhe assim Aconteceu Mas Foi um sucesso Foi um sucesso Então assim Eu não poderia dizer Que eu opto Por isso Não vou dizer Que também não opto Mas eu acho Que é um Uma afirmação Mas o conhecimento De que não há uma Que ela seja única E certa Já é importante Como é o seu nome Eu chamo Lorena Lorena Na verdade Nós tínhamos Convidado Ima Flora Que é outra organização Parceira nossa Com quem a gente Trabalha Gostam muito deles E as pessoas Não puderam vir Mas a Lorena É do Ima Flora Então Ela quis ver Como audiência E olha É uma organização Exemplar Nas suas práticas De gestão de pessoas Mas Oito colocação Bem A gente trabalha No Ima Flora O Ima Flora É uma ONG Que tem sede Em Piracicaba E hoje Ano que vem A gente faz 25 anos De atuação E a gente trabalha Com certificação Socio-ambiental Na área florestal E agrícola E projetos Então a gente tem Bastante atuação No norte do país E enfim A gente tem atuação No Brasil inteiro E várias coisas Nos chamaram Muita atenção Outra Só mais um contexto Que eu acho importante A gente está Numa fase Em função De um contexto político Em função De um contexto atual Do meio ambiente Tudo todo A gente está Na fase Que a gente tem Sido colocado em xeque De diversas maneiras Tanto politicamente Como em relação A visão de mundo Dos governantes E o que era Para sempre dar Tudo muito certo A gente está sendo Colocado em xeque Isso mesmo Vai dar certo ou não O mundo vai acabar Ou não vai acabar E aí A gente começou A reconhecer Que a gente precisava Mudar o nosso jeito De impactar Então a gente precisou Reconhecer Que mais gente Não era possível A gente começou A se olhar E ver o que a gente Ia fazer E aí a gente A gente pensou De fato Vamos ser um hub Vamos começar A entrar numa estratégia De ser hub E ativar as nossas redes Que ativando As nossas redes A gente aumenta O nosso impacto Então não é um hub Uma série Uma casa grande Que um monte de gente Não É um hub A gente Com as nossas redes Ativar e aumentar Então essa foi a primeira Uma Falando de hoje O que a gente tem hoje A outra coisa Que a gente começou A perceber também É que o jeito Que a gente funciona Com as pessoas O hub Também pudesse E vira intimidar Um pouco O desenvolvimento Das pessoas Porque significa O que? Eu sou importante Ou não sou importante? Então é outro questionamento Que a gente começou A ter dentro de nós E aí Apesar de a gente ser uma ONG A gente ser muito orientado Pela nossa missão A gente foi começar E o nosso propósito De fato Então a gente hoje É um lema de todo mundo Temos uma missão muito forte Sabemos onde queremos chegar Não temos uma rotatividade De pessoas grande Muito pelo contrário É muito pequena Nós temos o funcionário Número 1 de uma flora O 001 está ainda numa flora A nossa rotatividade é baixíssima E a gente sempre trabalhou Com entregas Então o principal É estar alinhado Com a nossa missão E entregar E o bem estar De todos nós E várias pessoas falaram Não lembro quem Mas a gente Mas ouve mais uma vez As ONGs Olhando Para o impacto no campo Mas sem jogar problema E aí é muito engraçado Porque isso é uma verdade Mesmo De 25 anos Desses 25 anos Eu estou a 13 Numa flora E é verdade A gente olhou Se você olha os números Do uma flora O impacto que a gente tem A gente ganhou o prêmio De melhor ONG Para se doar Nos últimos anos A gente até abriu Para receber doação Porque a gente tem Esse perfil De grandes impactos Mas como a gente Se olha para dentro E como a gente Cuida das pessoas de dentro É um desafio Muito grande Daí Outra coisa Que eu queria A gente foi Uma das primeiras ONGs Através de uma consultoria Que a professora Também trabalhava A gente foi Uma das primeiras ONGs Que teve um plano De Não é plano de carreira Mas uma matriz De avaliação E desenvolvimento Que era baseada Na complexidade Dos cargos Que a gente tinha Então depois que a gente Construiu essa matriz Que é a matriz Que a gente usa até hoje Lógico Que a gente melhorou Porque as pessoas mudam As realidades mudam E a gente tem Um perfil muito Auto-gerenciado A gente decide muito Para onde a gente vai O que a gente faz Alinhado com o nosso Grande plano estratégico Então ela serve Para nos desenvolver Ela tem várias falhas Porque nada é perfeito Mas ela serve Como a gente estava Comentando aqui Ela serve Para nos desenvolver Nesse sentido Que foi o que A gente estava falando De como que a gente Se desenvolve Como que a gente Cresce Como que a gente Chega lá Mas a gente Sempre olhando Para a nossa autonomia Para as nossas entregas Então é uma matriz Baseada nas nossas competências E para isso Ela exerce um papel Muito legal Muito importante Para a gente Com o nosso desenvolvimento E aí uma outra coisa Que eu queria falar Do meio Que eu disse A atenção É que assim Os benefícios Da remuneração A gente também Como todos A gente também Tem uma remuneração Abaixo do mercado Eu não sei Falar quantos por cento Na época Que a gente estava fazendo Essa Olhando a nossa matriz A gente foi lá E fez uma pesquisa De mercado Com as empresas Do setor florestal Do setor agrícola Foi outras ONGs E as outras ONGs A gente na época A gente nem tinha Parâmetro de comparação Porque era Também era aquele negócio Meio confuso E difuso Mas Isso parece lá Na fala Todos são CLTs Isso Isso é importante A gente tem 80 funcionários Desses 80 Todos são CLTs E aí a gente começou A perceber que De fato A gente tinha Essa remuneração Abaixo Só que A gente tem Muitos outros benefícios Que são os nossos Benefícios indiretos E que a gente Reconhece Claramente Toda a equipe Reconhece Toda a equipe Então isso É assim Eu acho que Se a gente se mantém As pessoas Daí eu vou falar Por mim O que me mantém Ali dentro É A minha autonomia A minha capacidade De me desafiar Sempre Em qualquer situação Então Eu trabalho Numa área Mas eu consigo Também fazer Através Eu sou de Belém Alguém falou Das bruxas Da Amazônia Eu sou de Belém Trabalho Numa flora Porque eu Acredito De fato Que através Numa flora Do impacto Eu consigo Cuidar da minha Comunidade Então E aí Eu trabalho nisso Trabalho no Sesc Propondo um cardápio Mostrando a cultura Do norte Também trabalho Indo numa comunidade Na Amazônia No Bairique Trabalha com açaí Trabalho aqui Com quilombola Então Os benefícios indiretos Que a gente recebe E a gente consegue Reconhecer eles Reconhecer em rodas De conversa Eles não tem preço O fato da gente Ter flexibilidade De De ir e vir De levar a filha No médico Que não está Não está lá presencialmente De ficar em casa Hoje não precisa Ficar em casa Nem eu posso ir Tem que bater Ponto também Tem de bordo De aulas negativo Mas tudo bem Isso não vai gerar Um desconto Então Tudo isso Todas essas coisas São os benefícios Indiretos Que a gente tem E que eles Não tem preço Então acho que isso é É o que acaba Mantendo com muito mais tempo Todo esse grupo Que a média Eu acho que a gente Eu não lembro De pessoas Ressaindo recentemente Poucas Mas não muitas Pessoas saindo Mas a rotatividade É muito baixa E E aí é isso Eu acho que agora A gente só está Nessa fase De olhar para dentro De parar mesmo E falar Gente As pessoas As pessoas que estão De fato Causando esse impacto Absurdo Dentro do campo Elas têm esse nível De autonomia Elas têm Esses benefícios Indiretos A gente reconhece Que sem essas pessoas A gente não consegue Ativar nossas redes Talvez elas não estão No sintagas Será que a gente está Cuidando delas O suficiente Então é mais ou menos É nessa fase Eu acho que esse é um aspecto Importante Eu só ia costurar Com uma fala Primeiro assim E com o levantamento Que foi feito Da Lipólito Que ele falou Que o maior erro Das organizações Sempre educativas As fundações empresariais É elas não terem Elas não darem conta Dessas recompensas Não financeiras E quando você não se dá conta Você não cria Nenhuma estratégia Entendeu De valorização De atração Segundo Eu refleti com as pessoas O quanto elas Elas próprias Se conhecem Isso Porque não adianta Eu achar Que estou dando um monte De recompensas financeiras E as pessoas Não perceberem isso E que isso é uma coisa Que é uma fala Muito genuína Que as pessoas lá Reconhecem isso Também o reconhecimento De que essas recompensas Podem mudar Ao longo do tempo De acordo com o meu ciclo de vida Uma coisa é a Lorena Há 13 anos atrás A Lorena daqui 10 anos pra frente E que talvez Tenham questões A serem trabalhadas E na hora que A organização Se fixa numa Mas também Não escuta Aquele público E não consegue Se reinventar Também é um problema Eu acho que esse é Algo a ser reconhecido A gente ter uma escuta Constante De ver a percepção Daquelas pessoas Em relação As recompensas Não financeiras E é uma escuta Que ela é contínua Porque ela não é pontual Em determinado momento De tempo Mas aí a gente tinha aqui Eu penso Não, só quando foi falado Pela pesquisa Da empresa Trazer o propósito Me veio um pouco A sensação de uma arrogância Até vindo da parte Da empresa Tem que ser bem cuidadoso Porque como eu acho Que o propósito É totalmente individual Que ele é falado Na história de vida No que se conecta Com aquilo E daí O que me vem também De risco Quando às vezes A empresa quer despertar Esse propósito pode gerar Uma frustração de dois lados Um gestor que está querendo Trazer, despertar Ou a pessoa que às vezes Tenta se conectar Com aquilo E não se conecta Daí me vem muita imagem Daquele livro de criança É um triângulo Tentando entrar num círculo É individual o propósito Então me veio um pouco Essa provocação Será que não é uma arrogância Eu querer despertar Um propósito em alguém E como a gente chega Nesse ponto de equilíbrio Para não ficar também Ticotômico Só metas e tal Talentes específicos Ou propósitos Mas pode ir buscando junto E trabalhando conjuntamente Para não ficar nessa dicotomia E está tudo bem A gente caminhando junto Eu acho que essa é uma fala Interessante Que saiu daquele levantamento Por isso que eu coloquei Porque é mais provocativo Não que eu concordo Ou mesmo pela experiência Do próprio Fernando Mas são dilemas Que você se depara No momento da criação De uma organização Que precisaria ter Experimentalidades híbridas Agora qual que é o peso Desse hibridismo A gente já não consegue Pessoas híbridas E aí você vai ter que um pouco Se acertando Ao longo do processo E cada um vai encontrando As alternativas Neste percurso Agora eu também escutei E algo bastante interessante De organizações Que já estão Em uma fase mais consolidada Que a maior gratificação Do empreendedor Era ter de alguma maneira Tido uma experiência Com um determinado colaborador E juntos eles perceberem Que de alguma maneira Não havia um certo alinhamento E a própria organização Ajudar a se encontrar No campo Uma organização Que tivesse mais alinhamento Com determinados tipos De competências Que aquele colaborador tem E não entrar em uma lógica De descarte Ah, assim Não há feito cultural Aí eu jogo E tal Agora na primeira fase Da discussão A Júlia colocou Uma situação dela Que é muito parecida Com o relato do Fernando De encontrar pessoas Como se chama a moça Júlia? A moça que Que é ótimo Quer dizer Ela está trabalhando Com população de periferia Com população de favela E foi muito importante Ela contratar pessoas Da comunidade Principalmente no sentido Do linguajar Aí não é tanto A preocupação Se ela tem uma mentalidade Híbrida Mas sim que ela tem Uma 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 facilidade De comunicação Adivinda De terem a mesma Cultura social E aí o aprendizado Sobre o valor Do negócio Do impacto Veio por trabalhar No negócio E não porque Ela tem uma mentalidade Híbrida De começo Acho que muito parecido Com a moça Do Fernando Que substituiu O gerente Assediador Tudo bem Tem uma pessoa aqui Olha a minha pessoa aí Quem é? Ah, meu primeiro Hugo Ah, é Fala quem você é Hugo Eu trabalho na Comunitas Atualmente No BISC Vinde mais Investimento Social E corporativo Mais Ex-funcionário E ex-aluno Da casa E filhote Do Cear E Falando não Do local de empreendedor Porque eu não sou Mas de uma pessoa Que trabalha Com o negócio De impacto Indiretamente Ou conhece o campo De alguma forma Eu sinto muita falta De um processo De contratação Que alinhe De alguma maneira A questão Das limitações Versus competências E habilidades E que estabelece Uma relação De causalidade Entre o local de fala Daquela pessoa Que está ali Naquele momento Da vaga Por quê? A gente escutou aqui Que a questão Do autoconhecimento É um privilégio Quem tem Portanto O local de fala Da pessoa Que tem Conhecimento Do seu próprio propósito Geralmente é de alta renda Não é vinda Periferia E eu Enquanto empreendedor É mais fácil Concordando também Com o que trouxeram ali É mais fácil Que eu desenvolva em alguém O propósito A noção de propósito dela Ou que eu ajude A instrumentalizar Tecnicamente Aquela pessoa Para que ela desenvolva Um trabalho Que enfim Esteja de acordo Com aquilo que demanda O meu negócio Porque trabalho Na minha concepção É de fato Aquilo que edifica o homem Então se a gente Enquanto negócio de impacto Quer causar uma mudança sistêmica Na periferia A gente tem sim Que inserir essas pessoas Se não no processo De tomada de decisão Que seria o ideal Mas em peças chaves Do nosso modelo de negócio Então Quando eu valorizo O pedreiro No meu negócio Falo Puta Olha o salário Daquele cara Olha o que ele está fazendo Com o tempo livre dele Ajudando e ampliando O impacto do meu próprio negócio Ali que eu estou fazendo A diferença E sendo um negócio De impacto de fato Porque senão fica só O empreendedorismo Para quem? Para a pálida De quem? E por quem? Ficamos todos aqui Da FEA Falando Olha Vamos empreender Vamos mudar socialmente Mas A gente está de fato Colocando aquela pessoa Que mora na periferia Para ganhar espaço E se desenvolver Enquanto pessoa E portanto Conseguir impactar outros E é isso que falta Acho que um pouco Nesses processos Eu passei por vários E nenhum deles Conseguiu captar O outro lado Da minha moeda O outro lado Que não são Que não é o meu certificado Da USP Que não é o meu passarinho Pelo SEATS E isso faz diferença É que eu acho Que é aquilo Que o professor O professor comentou Nesses três Exatamente De trabalho E que talvez A gente Ponto valoriza Um mercado Onde a gente Pode Não dar um propósito Mas instrumentalizar Dar um espaço De desenvolvimento Para aqueles Que vão ter Muita dificuldade Num país Com 13% De desempregados Então assim Eu acho De vinho Desempregados 13 milhões De desempregados Está em 12,8% A taxa de desemprego E conversa até Com essa coisa Do perfil Que a professora trouxe Então o perfil Um é o perfil Do propósito Aquilo que Todo mundo aqui Quer trabalhar Com quem tem propósito Com quem está alinhado E com quem tem Competência e habilidade Mas a pessoa Que mora na periferia Que não tem O privilégio Do autoconhecimento Para identificar O seu propósito É o perfil dois É justamente o perfil dois Aquele que quer trabalhar Que precisa trabalhar E é essa pessoa Que eu preciso impactar Eu não preciso Do meu negócio Eu preciso de gente competente No meu negócio Mas eu não preciso De mais um aluno Da fé Que mora nos jardins E que tem uma vida x Certo? Eu preciso de alguém E acho interessante também Que eu estou observando A nossa conversa de manhã E agora a gente falou De várias áreas Dentro do DRH Da contratação Da atração Mas também O desenvolvimento Que também não vai ser O investimento De investimento tradicional E aí como a gente Usa o capital social Não necessariamente Acho que o O Natalhar Que falou Eu não vou pagar A sua pós-graduação Mas o meu nível de desenvolvimento Vai ser diferente Como isso impacta A gente referindo Em remuneração Então olha como é uma estratégia Pensando muito No que eu aprendi Com a professora Rosa E com a Grazella Dessa estratégia De olhar também Como uma frente de DRH Pode impulsionar a outra Para fazer sentido isso Acho que você também Queria trazer uma fala Que você pudesse apresentar Meu nome é Maria Liz Eu sou formária de administração E faço mestrado em marketing O que eu ia falar Na verdade É exatamente O que ele estava comentando No sentido de que Eu acredito Que seria interessante Os negócios sociais Considerarem Que alguns marcadores sociais Como por exemplo Raça Gênero Sexualidade De classe Principalmente Faz com que algumas pessoas Sejam excluídas Desse mercado de trabalho E pensando em rotatividade Pensando na função social Do negócio social E eu acredito Que seria importante Considerar isso Na hora de você Contratar algumas pessoas Porque Talvez isso Reduzisse a rotatividade E também que fizesse parte Da contribuição Do negócio social Contratar algumas pessoas Considerando esses marcadores Eu vou fazer um papel de advogado De diálogo Da minha própria operação Minha operação Operação Que é basicamente Mulher Boa parte negro Boa parte Maior e parte negro Maior parte da periferia Etc Agora Esse papel de falar O negócio social Tem que Não é uma coisa Que Eu Comungo muito Porque Tem muito negócio De impacto Nessa perspectiva De estruturar Mercados Que as vezes São três desenvolvedores De alto nível Que estão mexendo As peças De uma forma No mercado Que a contribuição Que eles estão dando Não passa necessariamente Por esse lado Então a gente tem que lembrar Que o desafio é complexo Quando a gente fala De estruturação de mercados E ele sim Passa por isso Mas não necessariamente Ele sim passa Pelo outro lado Mas não necessariamente Então eu acho Que as coisas Não são tão Estruturadas Ou definidas Dessa forma Porque eu tenho visto Coisas absurdamente Interessantes Que três caras Estão fazendo Gerando um impacto Para os mercados E para o mundo E que não tem Eu não seria Contratado por esses caras Por exemplo E não sendo Da periferia A minoria Sendo homem branco Hétero Etc Eu acho que a gente Tem que ter cuidado E falo isso Enquanto advogado Diabo da minha própria Operação Porque a gente busca Pautar a operação Da vivenda Para isso Mas eu acho Que não é um tem que Do negócio de impacto Não tem que ser Uma regra A gente tem mais Voltando Carolina Depois a Carolina Depois a Maury Depois a estamos aqui Bom, até a palavra Eu acrescentei realmente Algumas coisas Eu vejo que tem um debate Entre a reflexão Entre o que é mais Possível de desenvolver Esse instrumental de competências Ou propósito Não sei se eu estou Se fiz a leitura Correta Dessa reflexão Que vocês estão colocando E a Igreja falou Sobre o fit cultural Eu enxergo Isso em três coisas Diferentes Propósito Que está associado A valores E valores É só a gente pensar De onde é que Vêm os nossos valores Como que se construíram Os nossos valores E a nossa ideologia Também As nossas ideologias Porque pensa que Isso é construído Existe todo o processo De socialização De infância para cá É o que Contribui para esse desenvolvimento De valores Ideologias Eu acho que Exemplo O quanto que a gente Encerra assim O quanto que a gente Desenvolve valores O quanto que é possível Alguém entrar na organização E você desenvolver isso É só a gente pensar No momento que a gente vive No Brasil hoje De polarização Quantas vezes vocês conversaram Com pessoas que têm valores Repostos E vocês conheceram pessoas De mudar Então Ou não Sério Esse é o ponto Que é quando a gente fala De valores De propósito De ideologias A outra coisa Quando a gente fala De fit cultural E cultura organizacional Aí a gente já está falando De outra questão Que é comportamental É de normas É de práticas Então Pode haver uma organização Que tenha um determinado Propósito Uma missão Enfim E que vai fazer isso Estimulando a competição Interna E com as pessoas Estimulando É exato Então tem uma série De normas Regras Aquilo que é validado Comportamentalmente Para atingir o mesmo propósito Você pode ter duas organizações Com o mesmo propósito Mas com uma cultura Organizacional diferente Então a gente não pode Só confundir Então assim Quando a gente pensa De fit cultural A gente não vai falar De propósito Não necessariamente A pessoa pode Ter um fit cultural Para as normas Para o modo Como a organização Valida A determinados comportamentos E não ter o propósito E aí Por que eu estou colocando isso? Porque se a gente pensa Nesse desenvolvimento De propósito E que o propósito Está associado a valores E a socialização da pessoa Quanto que uma organização Vai ser capaz De desenvolver isso Versus consequência Instrumental e competências Tudo que a gente já tem Na literatura E práticas E tecnologias Desenvolvidas Para desenvolver competências Treinamentos E a gente sabe Que é possível Desenvolver competências Agora Eu também acho Que há uma reflexão Cabível aí Sobre Que tipo de conhecimento É necessário Ser desenvolvido Para o segmento De negócios sociais Porque Por exemplo Na área de competência Comprometimento Já há Uma série de estudos Bem recente Mesmo Desenvolvido Sobre propensão Ao comprometimento E a discussão Sobre propensão Ao comprometimento Passa por questões Ideológicas Porque isso Atrapessa Então Quando a gente fala De despertar propósito Eu acho Que há um espaço Para o CCA Hoje Para desenvolvimento Mesmo de estudos Que vão alimentar As práticas De gestão E negócios sociais Você quer pensar Dentro de uma amplitude A partir de que ponto Você consegue desenvolver Um determinado propósito Identificar Dessa variedade De pessoas Que poderiam entrar A partir de quando E isso A gente tem A gente tem o TRI Que é a Teoria de Resposta Ao I Tem ferramentas Desenvolvimento de medidas Mesmo Quase como se fosse um teste psicológico Não é um teste psicológico Mas Enfim Que você pode Poderia aplicar Para ver assim Qual é O espaço Em que espaço Essa pessoa está Ela está aqui Então eu posso desenvolver Um pouco mais de existência A partir daí Mas se ela está desse lado de cá Não Ela não tem fit mesmo Mas não estou falando de fit cultural Dessa propensão Ao contributo de proteção Ela é sensível E aí o que eu acho E surgiu um pouco Alguém falou aí Acho que a palavra Sérgio surgiu aí E eu por exemplo Penso Por exemplo A gente vê Organizações humanitárias Tendo que lidar Às vezes Com comportamentos abusivos E mexe Suja aí Escândalo E tal Para você saber Só nessa roda Que apareceram dois relatos É isso E aí Esses comportamentos abusivos E assédio E outros Até criminosos Às vezes Eles vão Se a gente fizer um teste Eles não vão partir De pessoas Que tenham Se isso de propósito Veja Pode ser que haja Um distanciamento Entre discursos e prática Que a pessoa disse E tem o que ela tem de falar Que aí é Uma outra questão Aí a gente vai entrar E aí Eu até notei aqui Com a reflexão Sobre comportamentos destrutivos Eu ministro Disciplina de comportamento Organizacional E cada vez mais Eu tenho trazido Essa reflexão Sobre que comportamentos São destrutivos Dentro das organizações A gente fala muito Dos comportamentos Que todo mundo quer Ouvir e falar Mas os comportamentos Destrutivos Eles fazem parte E nessa reflexão Uma coisa que eu Comecei a debater Também com os alunos É assim Os segmentos Eles estão associados A determinados comportamentos Destrutivos A determinados impactos Em direitos humanos Então por exemplo A indústria peste A gente sabe Que tem uma sombra Na indústria peste Que é a escravização Ou o trabalho Análogo ao escravo Aí eu pergunto Qual é a sombra Dos segmentos De negócios sociais Será que vocês já refletiram? Porque os segmentos Tem sombra Mas aí eles vão também atuar Em alguns segmentos Então na verdade É, não Mas eu sei É, entendi Mas é Tem na área de construção É O Jonas da Repalhar Liga exatamente Com Não sei quais sombras Do construção É A sombra Da indústria peste Não tem duas Que é exatamente dita Mas ela vai lidar Com a reciclagem De reciclagem De reciclagem Mas aí eu acho Que tem uma Dupla sombra Certo? Tem a sombra De cada um Assim Onde os segmentos Que vocês são quase Mais O fato de serem Negócios sociais Eu acho que uma Dessas sombras Inclusive Foi colocada Quando vocês falam Quem é que está Trabalhando nesse segmento Né Então Nessas organizações Que estão pregando Não A gente vai ter um determinado impacto Mas essas pessoas Que você quer impactar Elas estão dentro Da organização Exato Mas aí Eu só estou fechando Dessa forma Né Pra Eu acho que é uma reflexão Dessa É importante Enfetir sobre essa sombra Porque Quando a gente fala De vínculos De comprometimento De permanência De coerência Entre o discurso E a prática E aí Tanto a coerência No nível organizacional Como do trabalhador Também Né Passa por isso E esse tem que Que você falou Que é a última fala Eu acho que Esse tem que Vai estar associado A essa sombra Então Dentro dessa sombra Uma vez que vocês Identifiquem isso O que é que aí sim A gente tem que considerar Como um tem que mesmo Né Porque esse tem que Ele vai ser quase Como um regulador Para impedir Determinados E esse comportamento De executivo Já aconteceu A mudança Nossa achei que a equipe Da Atenis Era toda da USP Da GV Nossa Tem bastante gente Maioria estudou Escola pública Com certo É Algum Eu tenho muito orgulho Né Que assim Acho que a USP Era eu E mais outros dois O resto Todo mundo Era muita A maioria Escola pública A gente batalhadora Precisa trabalhar Trabalha aqui Então alguma coisa Que a gente fez Eu vou refletir muito A gente conseguiu Então assim Eu não procurei gente Com propósito Mas também não foi consciente E um desafio Que a gente enfrenta Como organização social Só por dizer Esse desafio E mais um Para encerrar Mas quando eu implementei A gente tem uma estrutura De ação de pessoas Muito parruda Na Artemisia Então tem cargos e salários Tem avaliação de desempenho Tem pesquisa de clínica Tem PDI Com cada funcionário A gente tem entrevistas De desligamento De cada funcionário Cada funcionário Que se desliga A gente faz uma entrevista A gente mensura A gente tem que fazer E aí quando eu fui implementar isso O meu conselho Foi contra Ele falou Que ia matar a inovação Na Artemisia E aí O que que aconteceu A gente acabou implementando Um monte de coisa E meu conselho Não sabe Ainda bem Que não é uma roda De conversa Sobre governança Está gravado Então eles sabem Mas assim E quem soube Fala assim Nossa Mas vocês implementaram Uma Ferrari E vocês precisavam De um Fusca Então a gente Então E aí É muito interessante Então assim E aí Essas dilemas Desse equilíbrio E aí Para falar de gestão De pessoas Em negócio Impacto Tem As ONGs Como nós Que funcionam Como negócio De alguma forma A gente Tem uma Uma gestão Sei lá Mas tem os negócios Em fase inicial Que é uma coisa Tem os negócios Em fase Tem negócio Que recebe investimento E tem que sanitizar Todo mundo E tem que colocar ponto E aí tem negócio Que fala Putz Meu marido mesmo Ele é empreendedor Ele falou Poxa A gente foi obrigada A colocar ponto Em algumas áreas Na empresa Aí ele falou Fudeu com a cultura Fudeu com a cultura Porque a gente teve Que colocar ponto E aí Como eu lido com isso E também O tem que É muito forte Porque às vezes O empreendedor está lá E a equipe fala Não, mas é negócio De impacto Então nossa Tem que ter mulher Na governança Nossa Tem que ter negros Nos cargos As questões raciais E o empreendedor Ele não está preparado Para lidar com isso Então eles ficam Aí eu já tive que Uma vez conversar Com um sócio De uma empresa Que o empreendedor Pediu para mim Por favor Conversa com o meu sócio Porque o sócio Falou assim Eu achei que foi Uma cagada A gente se posicionar Como um negócio de impacto Porque isso virou Uma camisa de força Porque a gente Tem muitos tem que E aí esse equilíbrio Fica de E passa muito Na gestão de pessoas Que esses tem que Pegam Não pegam em outro lugar Então acho que Enfim Acho que só dando Mais contribuições De quanto é O desafio mesmo Que a gente Tem vivido E espera São bandeiras Que a gente levanta E aí a gente Fica muito mais Vulnerável A qualquer tipo De incoerência Que nem Que são inconscientes Mas às vezes Acontecem E que aí você Totalmente Você tem que estar Perfeito em tudo Nenhuma organização É perfeita Eu acho que esse tem É algo que está Muito atual Essa cobrança Exagerada De você ter Esse papel Advocacy Ou lidar Você tem que Selectizar um time Como que lida Se você busca Impacto Essas coisas Que às vezes vem Pelas questões De regulação E tributação Do Brasil Do Brasil Mas só para passar A palavra Depois aí Depois aí Eu acho Que Ainda na questão Do tem que Mas voltado Mais para a diversidade Assim Eu sou da Luísa Sou voluntária Do livro de luz Para a gestão De pessoas Eu acabei de fazer Tocar um processo Seletivo Voluntários Mas no livro A gente discute Muito a diversidade Porque a gente Atua com comunidades Vulneráveis E como que a gente Traz mais essa visão Das comunidades Para dentro do livro Isso é uma coisa Muito importante Para a gente Então como a gente Traz Se a gente não tem Tenta gente Das comunidades Tenta gente Que pode Sentar com a gente E a gente fala Não, essa é realmente A nossa dor E é muito difícil Lidar com isso Em processo seletivo Então Fui conversar Com algumas pessoas Que buscam Diversidade Nos processos seletivos Todas elas Falaram Você tem que Na verdade Alcançar A sua luta Tem que ser Em levar E Levar o processo seletivo Então Mostrar para todo mundo Que esse processo seletivo Está aberto Que elas podem se inscrever Porque Porque a questão é Ah, tem que contratar mulheres Tem que contratar negras E daí fica aquela coisa Tipo Ah, aquela mulher Você está ali Porque ela tinha que ser Aquele cara Que tinha que ser preenchido Por uma mulher Tinha que ser preenchido Por um negro Não é isso que a gente quer A gente quer que as pessoas Estejam ali Elas querem E porque elas estão No lugar delas Elas podem estar Então eu acho que É muito isso A gente tem que criar Jeitos de Desses processos Dessas vagas Chegarem nas pessoas Nessas pessoas diversas E elas terem a mesma oportunidade De estar ali De fazerem uma entrevista Igual As pessoas que fizeram música Que fizeram sei lá o que E acho que Isso é muito difícil Que meio de comunicação A gente usa Como que a gente chega De gestão de pessoas São identificar E deixar mais transparente Para o gestor O que são Vieses inconscientes Né? E daí tem uma Outra coisa Mariana Tipo Os cargos Que a gente tem Então Obviamente São cargos Voluntariados Mas Realmente As pessoas Precisam saber As coisas técnicas Ou as pessoas Precisam só ter vontade De aprender E elas podem se desenvolver Aqui dentro Então Essa questão É muito isso Tipo A pessoa Marketing A pessoa A pessoa Precisa saber Questões de Marketing digital Precisa saber Mexer no Photoshop Precisa disso? Ou será que Ela pode O que é É Porque assim Na medida que precisa Tudo vai precisar Por mais que você divulgue Você não vai As pessoas Acabaram Não tendo A oportunidade De envolvente Você nunca vai Encontrar lá Né? Tem essa Essa Passa pra Raquel E depois a gente Faz a A Ju Faz um Fechamento Eu vou só Fechar aqui Rapidinho E na verdade Esse tema Passou E eu vou chamar Isso do nome André Obrigada Porque você me deu O nome Que eu precisava Pra chamar Esse assunto Eu acho que Mais do que Qualquer coisa Os negócios Têm de impacto A gente assina Um contrato psicológico Pra mim Isso é o que está Pegando mais Se é uma sombra Hoje Dos negócios É o contrato psicológico Que as pessoas Estão assumindo Seja numa É O pessoal Que vem de periferia Que vem desse propósito Seja no A classe média Ou seja Qualquer um de nós Que estamos assinando Esse negócio Esse grupo A gente pressupõe confiança E a gente é estimulado O tempo todo A falar Se posicionar Se abrir Abrir pra essa colaboração Fazer um trabalho E a gente E a gente vai estimulando E a gente vai estimulando Coisas que vem muito Do nosso repertório Então o propósito Ele não está só ligado Ao propósito Daquele negócio Está ligado Ao meu propósito De vida Ao propósito Da minha comunidade Ao propósito De uma série De coisas Quando a gente tem Uma quebra Dessa confiança O que acontece Qual o preço Que a gente está Fazendo disso Eu acho que o ano passado Para mim Foi um dos lugares Que a gente mais Pagou esse preço Dentro dos negócios Seja dentro De uma quebra De confiança Dentro de uma rede Que reverberou Em reportagens Reverberou Em uma publicação Em uma mídia Seja Em uma organização Em que teve seu líder Morreu De uma forma Acidental Mas teve toda Uma quebra De um grupo Que tinha construído Aquele propósito E se sente traído Quando a pessoa Que assume esse lugar Ele tira os seus troféus E guarda Numa gaveta Ou seja A gente que está aqui Que estamos Com uma série de questões E aí eu vejo muito Dessa voz Que se levantou hoje Eu acho A gente está precisando De mais encontros Assim Nós estamos Caminhando nas dúvidas Nós não estamos Caminhando Nas certezas A gente está fazendo Um momento de transição Que é lindo Eu acho que Para quem acompanha Né Mauri Há mais de 12, 15 anos Que a gente veio ainda Do jornalismo Vem dessa história A gente está acompanhando Um processo De transição Incrível Tem muitas coisas boas Mas se a gente Não olhar as nossas sombras Né Que acho que essa É a nossa oportunidade Aqui É a chance De dar errado Está dando algumas coisas erradas E dando coisas certas Então Todos esses dois pontos Nós vamos alimentar E aí nós temos um contexto De país Né Que esse é o nosso contexto Eu acho que a gente Tem muito essa chance Pela posição Que nós acionamos Eu acho que todos aqui Eu estou pressupondo Que nós aqui Acionamos um contrato De alguma forma Se a gente escolheu Se a gente está nesse lugar É porque Alguma coisa faz a gente Caminhar de uma forma diferente E aí a gente pode Rebeirar num país A gente pode fazer alguma Tentar pelo menos Fazer algumas coisas De uma forma diferente Para mim é essa É Escutando todas as falas Nesse momento Eu vejo que Isso se junta Então se nós temos Uma sombra A nossa sombra é essa Como é que nós trabalhamos Né Seja nessas diferentes dimensões A nossa relação de confiança Quem não conhece É o ex-aluna Do nosso MBA com EP Ela é jornalista de profissão E fundadora da Ponte a Ponte Uma organização que faz Que estabelece pontes Entre negócios de impacto E organizações sociais E dá para a gente No potencialismo É isso Eles estão em todas Todas É isso que chama Ponte a ponte Mas eu acho que a gente Já vai passando Para os filhos Obrigada Acho que a fala da Raquel Que também traz Um aspecto Que é também importante A gente não viveu Com certeza A gente não pode buscar Nem rodas como essa Nem que a gente Fizesse rodas todo dia Nem na terapia Nem respostas Para essas questões Nunca a gente vai ter E a gente vai ter que lidar Sempre com uma trilha Que está muito incerta Não só no próprio empreendimento Incerta em termos de sociedade De país E suportar Que a gente não tenha Essas respostas Já é um grande passo Para a gente conseguir avançar Porque senão a gente fica Muito apegado Aquilo que não deu certo E a gente então Em alguns casos Não o seu Obviamente Acabam se imobilizando E aí Desistindo Então acho que a gente Tem que acreditar Que é neste coletivo Na troca E o compartilhamento Inclusive Do que a gente não sabe E que nem o grupo Junto vai saber Que eu acho que é o bonito Neste campo Que tem como premissa básica A colaboração E a troca E a gente vai contar Na outra confiança Porque eu acho que Incerteza a gente vai ter Mas se eu tenho essa confiança De que tudo bem Não vai ter problemas Tudo bem errar Mas a gente está junto E aproveitar isso Para mim faz muito mais sentido Do que ter certeza E acho que isso está muito em linha Com várias coisas Em ensaios de mensagem chave Porque assim Eu vou sair daqui Com um monte de anotações Um monte de ensaios Eu acho que não sou só eu Que eu fico também Para as pessoas E fazer essas anotações O que está muito em linha Com o que você falou Bem de certeza Essa fala final da Raquel Que é essa consciência De que a gente está construindo Nossos referenciais Eu acho que tem três frases Que a gente ouviu de manhã Que foram super importantes Empreender, construir time Já não é mais uma Parepa solitária Estamos estruturando o mercado E nesse sentido Estruturando essas novas práticas E alguém também já falado Que a gente tem o costume De acessar E de avaliar E de fazer rodadas De pensar no modelo de negócio Mas nem tanto no modelo de gestão E acho que esse tipo de encontro Fala muito de qual que é essa gestão Caminhando em certeza Sem exigir ter uma referência Que a gente sabe Que das grandes empresas Do corporativo Tem inspiração Mas não vai responder A gente sabe que o terceiro setor Tem inspiração Mas não vai responder Mas a gente está construindo Então acho que sim Fico ainda mais feliz Essa manhã De a gente ter Criado mais um espaço Para poder falar De modelo de gestão Nesse caso de pessoas Mas que passa Para outros caminhos Acho que eu saio Além de muitas anotações No caderno Com essas três frases Que ressalvam Para a gente pensar No desenvolvimento desse campo Muito bom Obrigada Juliana Que belo fecho Bom gente Uma primeira etapa De um trabalho Que Grazeana E eu Toda a equipe do SEATS Estamos querendo construir No sentido de Sistematizar A geração de conhecimento A sistematização De conhecimento Nessa área Do empreendedorismo Socioambiental Principalmente Nessa troca Entre a prática A teoria A construção Da teoria E a gente Pretende ter Outros encontros Nesse estilo De informalidade Mas ao mesmo tempo De foco De buscar Realmente Construir alguma coisa Eu não sei Se vocês Compartilham Esse sentimento Comigo Mas eu tenho A sensação Nesse fim de manhã Que a gente Produziu conhecimento Através desse Compartilhamento E eu me sinto Muito feliz E preciso Agradecer muito Eu Namastê mesmo Pela Pela contribuição De todos Pela presença Por estarem aqui Nos doando Da sua energia Do seu conhecimento E da sua vivência Muito obrigada Gostei muito Uma última palavra Porque aliás Eu fui citado Do meu irmão No início Preciso fechar Você vê como ele pisa Na boneca Ontem Ontem Eu Esqueci De comprar Um presente Que era uma boneca Para a professora Que fez aniversário Caral O presente O presente São vocês O presente São vocês Parabéns 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 Tchau, tchau.